Prepare-se! Hoje é um dia de bruxaria e magia! Você pode sentir a atmosfera mística assim que acender uma vela. O cheiro de cera quente, barulhos crepitantes e... velas mágicas! Não é incrível? Mas todo mundo tem uma amiga que estraga qualquer ambiente. A mágica aparece assim que minha amiga acende a luz. Então, você está dizendo que esse arame faz parte da sua mágica? Olha! Eu também consigo! Vela leviossa! Ser um mágico não é tão difícil. Você precisará de um arame e uma pequena vela. Dobre o arame assim. Prenda a vela no final do arame e prenda na mesa. E lembre-se, uma sala escura é a melhor assistente do mágico de todos os tempos. Qualquer filosofia de vida tem tudo a ver com manter o equilíbrio. Bem, vamos tentar equilibrar em pares? Sentada em uma cadeira, coloque as pernas sobre a sua amiga, sentada à sua frente. Empurre cuidadosamente a cadeira para trás. Ao mesmo tempo, a amiga também escorrega do assento. E aqui está o ponto de equilíbrio. Essa pose permanecerá equilibrada, mesmo que você balance um pouco. Sua amiga está chocada! Como isso é possível? Tudo é explicado pelas leis da física. O que aconteceu? Quer trolar com sua amiga de manhã? É fácil! Ai, Deus! O que aconteceu com seu rosto? Precisamos ligar para o 190! A chave é não exagerar, para que ela não tenha um colapso nervoso. Então agora vamos revelar nosso segredo. Acalme-se, querida. É apenas uma pegadinha. Retire os pedaços de canudo. Segure um pedaço do canudo na mão. Segure outra parte entre os lábios. Pressione a terceira contra a ponta do nariz. Que engraçado! A vida é linda! Desde que haja algo de bom para comer. Espera aí! Esse era o último cookie! Parece que é hora de se divertir um pouco. Alguém pegou o prato vazio e minha folha de caderno. O quê? Fósforos também? Você vai fazer uma fogueira? Elas acendem a folha e a jogam no prato. O que vai acontecer a seguir? Vire o prato. Lance um feitiço e levante o prato. Espere! De onde vem esse dinheiro? Surgiu das cinzas como uma fênix. Parece que elas vão mostrar o truque novamente. Quando o papel queima, aparece um dólar. Estava na mão do mágico o tempo todo. Espere até o momento perfeito e coloque o dinheiro debaixo do braço. Levante e voa lá! Aqui! Basta pegar e comprar mais biscoitos. A hora do chá com suas amigas está quase no fim. Hum... Você realmente tem que ir. Tchau! Veja o que está acontecendo. Depois que sua amiga foi embora, sua cadeira enlouqueceu completamente. Segure-a! Está tentando segui-la. Graças a Deus você voltou. Espere! Não se sente. Há algo acontecendo com essa cadeira. Ela levanta o cobertor. Mas não! Parece tudo bem. Há algum misticismo. Sim, misticismo. Tá bem. Para esse truque, puxe as calças para uma perna e enche a segunda. E coloque o tênis na ponta. Sente-se com as pernas cruzadas. Coloque outro pé debaixo da cadeira. Agite sua perna e levante a cadeira. Ah! O segredo é revelado! E agora... Suspense! Que rufem os tambores! E a carta se transforma em... Brilho labial! Qual é o truque? Pegue uma carta e um pouco de brilho labial. Funcionará melhor se você tiver um tubo quadrado. Prenda um pedaço de fita dupla face na parte inferior da carta. Coloque o brilho labial. Para fazer o truque funcionar, cobre o brilho com os dedos quando mostrar a carta ao público. Em seguida, viria tão rápido que a carta fica na horizontal. E parece desaparecer. Para onde ela foi? É tudo sobre ângulos. Nossa amiga finalmente voltou da loja. Em vez de um biscoito, ela comprou uma melancia. Excelente escolha! Corte ao meio. Delícia! Retire a melancia de cada metade. Coma, é claro! Verifique se as cascas estão limpas. Corte assim na parte inferior. Conecte as metades juntas. Agora você tem um capacete bonito para a cabeça da sua amiga. Agora é hora de um pequeno truque. Não fique triste. Você quer um pouco de melancia? É impossível resistir a uma oferta tão interessante. Nossa amiga bate na melancia para verificar se está madura. O que é isso? Em vez de melancia, uma cabeça sai! Eu sempre gostei de Kinder Ovo Surprise. Esqueça de ficar triste. Agora somos heroínas com nossas máscaras de melancia. Vamos tirar uma pequena selfie de verão. Qual é o sentido de todos esses elásticos no meu escritório? Eu tenho que aprender novos penteados ou algo assim? Uh, eu tenho uma ideia! Esses podem ser acessórios no meu novo show de ilusões. Um acessório de mão. E o elástico sobe no ar. Hum, porque eu sinto que você está trolando comigo. Vamos lá! O que está acontecendo aqui? Seu plano astuto foi desmascarado. Para essa ideia, você precisa de um pincel, um cabelo e um elástico. Amarre o elástico no cabelo. Amarre a outra extremidade à alça do pincel. Coloque o pincel no suporte de caneta. E faça sua mágica. Um par de passes mágicos sobre o elástico. E ele flutua acima da mesa, desafiando a gravidade. Estou tão sozinha! Gostaria que minha amiga estivesse sentada aqui, em vez desse ursinho de pelúcia. A magia do pensamento! Que está ela? Como eu cheguei aqui? Você tem uma missão muito importante. Ser minha audiência para o meu novo truque de corda e anel. Dobre a corda ao meio. Deslize-a pelo anel. Dê um nó. Nossa amiga verifica o nó. À primeira vista, tudo parece estar em ordem. Ok! Com um único movimento, o anel é removido da corda. O nó era muito forte! E a corda está inteira! Eu não entendo. Explica! Amarre o anel na corda, mas não aperte o laço. No momento perfeito, jogue o laço com um dedo e solte o anel. Uau! Agora nossa amiga também quer tentar. Você só precisa de uma coisa para ter um ótimo dia com ótimas vibrações. Uma pitada de mágica. Olha! Ela tem um canudo na mão! Vê a marca preta? Assista com atenção. Agite o canudo na sua mão e ele vira de cabeça para baixo. Repita o truque. É um milagre! O canudo está fazendo frente e verso. Como pode ser? Deixe-me olhar mais de perto. Ok! Talvez haja um segredo. Para esse truque precisamos de um canudo branco e um marcador preto. Pinte as pontas do canudo para que outra metade fique limpa. Faça a mesma coisa do outro lado, mas ao contrário. O truque é que o mágico simplesmente torce o canudo, voltando para o espectador com o lado certo. Você está fazendo isso perfeitamente. Da próxima vez que você quiser impressionar suas amigas, lembre-se desse truque. Agora vamos precisar de uma moeda. Com um simples movimento do pulso, transformamos em uma linda flor. Incrível! Vamos abrir a cortina. Segure a moeda em uma mão e uma flor artificial na outra. Segure a flor na palma da sua mão. Esconda a haste debaixo do seu pulso. Retire a flor com um floreio. E agora segure a moeda no seu punho. Para tornar realmente convincente, seus movimentos devem ser os mais naturais possíveis. Estou tão entediada! Vou conjurar uma amiga pra mim. Então, com o que você vai me surpreender hoje? Surpresa? Sim, por favor! Que tal uma história de fantasma por telefone? Há realmente um fantasma na câmera do telefone! O que é isso? Ah, você decidiu fazer uma piada comigo! Parece bastante incrível! Você precisa de um pequeno pedaço de plástico transparente. Corte assim. Desenhe um fantasma nele com um marcador. Louco, mas fofo! Prenda um pedaço de fita dupla face ao seu dedo. Anexe o fantasma ao outro lado. No momento certo, coloque seu dedo fantasmagórico na câmera. Buuu! Ei, por que você está presa no seu livro chato novamente? Olha isso! Coloque sua mão no tubo mágico. Ele se estende e seus dedos estão prestes a beliscar o nariz da sua amiga. Uau! Você é uma super heroína! Você precisa de um tubo grosso de PVC. Pegue uma luva de borracha e um enchimento de poliéster também. Enche a luva. Insira uma régua longa. Prenda a luva com fita adesiva. Empurre a régua com a luva no tubo. Olá! Eu entendi tudo, sabichona! Achou que poderia me enganar com seus dedos longos? Achou errado! Qual desses truques você mais gostou? Deixe-nos saber nos comentários! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um joinha e se inscrever no nosso canal se você é novo. Clique também na campainha para não perder todos os truques e mágicas mais recentes do Trum Trum!